Podemos considerar que os jogos escolares estiveram acima da expectativa. Não é fácil ter sob controle 711 crianças. Foi de facto uma tarefa bastante difícil, mas hoje no final bastante prazerosa. Podemos ter aqui 711 crianças a sociabilizarem-se entre elas, diferentes províncias, diferentes culturas. Tivemos uma organização excelente, tanto em termos desportivos como em termos logísticos, administrativos e não só. Aliás, basta olhar para a alegria dessas crianças por terem estado cá durante 10 dias a conviverem. Muitas delas, inclusive, chegaram até nós e perguntaram se não podiam ter mais 10 dias aqui para ver o quanto foi importante elas poderem estar aqui. Tiveram a oportunidade de conhecer uma das 7 maravilhas desta província e pediam, inclusive, que eu trouxesse a palanca para aqui, já que elas não conseguiam chegar até lá por razões de comunicação. Infelizmente, as vias não estão em condições para que elas pudessem ir lá e ver. Em termos gerais, podemos dizer que foi uma grande festa. Conseguimos alcançar todos os nossos objetivos preconizados. E agradecemos, desde já, todos os nossos patrocinadores, porque foi graças a eles que tornaram possível essa grande festa. E a vocês, TV Belas, por nos terem dado esta grande oportunidade de podermos passar em tempo real tudo aquilo que foi aqui feito. O nosso muito obrigado. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.